O que é isso? O que é isso? Isso é o que é isso? Touro! Olha, olha, olha! Olha! Touro! 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 As chegas de touros fizeram parte do programa da Feira da Rosquilha de Argozelo, no Conselho de Vimeu. A raça de touros mirandeses atrai sempre muitas pessoas. A dúvida estão aqui touros mirandeses, é uma organização da junta de freguesia. Nós estamos num território em que a raça mirandesa carne dope e de UX livres em termos da produção animal, e obviamente que é também um chamariz e um momento de diversão das pessoas, porque nós somos um conselho agrícola, as pessoas nasceram e viveram com os animais e obviamente gostam também deste tipo de iniciativa. Os touros começam agora a retomar a rotina das lutas, tendo já o próximo encontro marcado para o dia 2 de Abril na aldeia de Caçarelhos, também no Conselho de Vimeuzo, com os melhores touros de raça mirandesa da região transmontana a marcar presença. Música 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 Música